E aí, beleza? Eu sou o Velberê e você está no Bom de Garfo, vídeos novos de segunda a sexta ao meio-dia. Você assiste a hora que quiser, mas a gente publica ao meio-dia, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei para dar aquela força para o nosso trabalho, beleza? E dessa vez a gente vai experimentar torta mousse de chocolate com creme sabor vanilla Miss Daisy da Sadia. Olha, essa tortona que eles mandam aqui no mercado congeladão mesmo, tem uma cara de sorvete, né? Eu olhei assim e pensei, pô, isso me parece um sorvete, mas não, isso aqui é uma torta mousse. O problema é para você conseguir a consistência que eles falam aqui. Então eu peguei o produto do jeito que estava mesmo, ele estava congelado, estava lá no congelador nosso. Então instruções de consumo, muito importante observar isso daqui, porque toda vez que eu faço essas coisas congeladas, o pessoal, ó, Dabara, você fez errado, então vamos lá. Eu tenho que pegar isso daqui congelado ainda, acabou de sair do congelador, retirar a tampa e fita protetora que envolve a torta mousse de chocolate com vanilla, ainda com o produto congelado. Daí sim eu deixo ele descansando por 30 minutos e posso consumir. Se não comer tudo uma vez, aí guarda, né? Mais ou menos isso daqui. Então é mais ou menos essa daqui a ideia. É uma sobrevezinha meio cara que tem lá no setor de congelados, principalmente pelo peso líquido dele, né? Tem 470 gramas aqui. Vamos ver se é bom mesmo e se compensa aí, né? Se vale o investimento que a gente fez. Fora esse aqui, que é o chocolate com creme e vanila. Tem também da Miss Daisy ainda as tortas holandesa, torta mousse de chocolate com raspas e torta mousse de limão. Se vocês curtirem o vídeo aí, comentarem. Também tem outras coisas aqui dessa linha, né? Mas se vocês comentarem bastante e quiserem ver as outras, né? Saber se é bom mesmo ou não, a gente pode trazer aí outra hora também, beleza? Dessa vez não deu pra trazer tudo porque é o preço do negócio, né? Beleza? Vamos lá então. Abrindo aqui as portas da esperança. Vamos fazer o unboxing da torta aqui então. Como é que ela vem? Como é que ela vem? Tá aí então. Tem que tirar tudo, desencapar ela toda aí. Venha lá nesse pratinho aqui. Ô, 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 ô. Tirou a tampa. Ó, carabou, hein? Acho que não tem problema se eu pegar um congelado mesmo. Hum, 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 hum. Agora vamos tirar aí a fitinha com muito cuidado. Olha só, mano. Tô derrubando tudo aqui. É, faço isso numa mesa, gente. Não faz que nem eu tô fazendo aqui não, tá? Viemos pra mesa aqui porque eu não tinha ideia do que ia fazer toda essa bagunça, né? Realmente. Vamos lá tirar a fitinha. Aí, 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 aí. Beleza. Agora vamos ter que esperar 30 minutos pra consumir, pra ele ficar com a consistência esperada. Enquanto isso aqui que a gente faz, né? Aí, então, 30 minutos de espera angustiante. Parece que ele tá aí descongelado. O prato não tá bem gelado, né? Mas é o tempo que eles falaram pra esperar. 30 minutos é bem relativo, né? No calor, no frio, bom, enfim. Vamos lá, então, ver como é que tá essa maravilha. A cara tá no mesmo de quando não estava descongelado, né? A princípio, pelo menos. Eu não vou meter o dedo aqui, senão a minha mulher me mata. Mas parece que ele tá um pouquinho mais fofo mesmo. Vou usar uma raspinha de chocolate dessa daqui como colherinha. Será que vai dar certo? Vamos ver. Aí, aí, aí. Ó, tá bem fofinho aqui, ó. Isso daí. É aquele negócio, velho. Não dá pra ver um doce desse sem meter o dedo, sem meter a colher. A graça tá aí e meter o dedo, entende? Mano, esse doce faz muita bagunça. Ó, as casquinhas de chocolate que caíram só pra tirar uma fatia. Desperdício? Caramba. Bom, enfim. Aqui tá, então, uma fatia cortada. Tem uma camada de bolo embaixo, uma camada de chocolate um pouco mais grossa. E o mousse de baunilha em cima, né? Tá com uma cara muito boa. Vamos lá experimentar com a sobremesa, então. Não descongelou bem, não. A base tá bem congeladinha. Aqui da outra ponta, que tem mais baunilha mesmo. Só mais uma colheradinha aqui, pra ter certeza. Vamos ali. Mano, isso aqui não dura nada. Hum, hum, hum. Realmente. O sabor de chocolate aqui predomina, assim, ó. As duas camadas, né, que tem chocolate. Também as raspas que o chocolate tem em cima. Predominam totalmente aí. Quase que não aparece a tal de vanilla. Então, também conhecida como baunilha, né? Hum. Mas, o chocolate tá muito bom. O sabor tá bem legal mesmo. Tem que dar uma quebradinha, né? A baunilha tem que dar uma quebradinha. Hum, um chocolate. E a consistência tá muito boa. Bem cremosinha. Depois de congelado. Bem congelado. Descongelado, né? A ponta ali, deu pra ver que não descongelou muito bem, né? Eu deixei 30 minutos, mas não descongelou muito bem. Aqui, na outra, do lado de fora, tá mais descongeladinho. Daí, ele fica bem cremoso. Hum. Como é que eu vou falar que esse negócio é ruim se eu não consigo parar de comer? Bem gostoso, né? Bem gostoso, só que é praticamente chocolate com chocolate. E também, eu achei que ele tá um pouco doce demais. Só que, no geral, aí, tá bem gostoso mesmo. É claro que a gente tem que considerar que é um produto congelado, né? A gente compra ele congelado, aí, descongela ele. E pode ficar o tempo que quiser, mano. Quase o tempo que quiser no congelador e tal. Tem suas vantagens. Na apresentação, no formato. E por isso, ele é uma sobremesa bem legal, viu? Hum. E quantos garfinhos será que ele merece? Tá aqui o meu prato, ó. Cinco garfinhos. Realmente, é muito gostoso. Pra um negócio que você deixa no congelador. Pode pegar a qualquer hora lá, né? Considerando a apresentação dele, realmente tá muito bom. Eu só acho que ele tá um pouquinho doce demais, né? E não tem tanta baunilha, assim. Só que o chocolate tá muito gostoso mesmo. Não vejo a hora de experimentar outra fatia dele. E vamos ver, então, outra hora aí, se a gente não pega os outros sabores Miss Daisy para experimentar e ver se são tão bons quanto o de vanilla e chocolate, beleza? Já experimentou algum produto desta linha da sadia? Deixa um comentário aí pra nós falando o que você achou dele. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e se essa é a primeira vez que você tá aqui, não se esqueça. Inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!